E ae DJ Endel, é o brabo da putaria Tudo bem, mas se me der frio, eu visto a sua pele Sete bilhões de pessoas no mundo e eu te encontrei Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei Que sorte a minha, você é minha Que sorte a minha, você é minha Amar é quando você chega em casa sem me avisar E veste qualquer roupa minha e me chama pra deitar Amar é quando você suja minha camisa de café Depois me olha desastrada pra ganhar o capondé Tudo bem, mas se me der frio, eu visto a sua pele Sete bilhões de pessoas no mundo e eu te encontrei Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei Que sorte a minha, você é minha Que sorte a minha, você é minha E ae DJ Endel, é o brabo da putaria Sete bilhões de pessoas no mundo e eu te encontrei Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei DJ Endel DJ Endel Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão